E você conseguiu. Chegou onde ninguém no mundo tinha conseguido chegar antes. A Petrobras descobre a primeira empresa do mundo a produzir no pré-sal. Mas não foi nada fácil. Agora, você dá uma olhadinha pra trás e refaz o longo caminho que você andou. No 24 de setembro de 2010, a Petrobras passou a ocupar o segundo lugar entre as empresas... ...da gasolina. As pistas vêm chamando a atenção de... ...é pioneira na exploração de petróleo em águas profetas. A Petrobras está reavaliando a Amazônia se utilizando. O FRJ assina o convênio para a criação de... ...a imprecente construção. A refeiraria de Duque de Caxias será a mais completa daquilo. 13 de outubro de 1953, Getúlio Vargas assinou... Essa luta vale a pena. Acredita. Petrobras, 60 anos. Essa história foi inspirada em você.